E nós chamamos a Dani para fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Vou baixar aqui um pouquinho. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Bom, falar de amor é um presente, principalmente num dia que antecede a comemoração do aniversário dessa casa, que é uma casa de amor. Então, eu trouxe de uma maneira que eu acho que é mais fácil para a gente poder entender e memorizar maneiras de exercitar esse amor. O amor interior, que é aquele que a gente pratica o auto-perdão, nos livrando de toda culpa. O amor com o divino, que é aquele onde a gente pode praticar a fé, agradecendo, orando. Do nosso lado esquerdo, é aquele que nós praticamos com a nossa família, que muitas vezes são os nossos desafetos de vidas anteriores. Do nosso lado direito, praticando o amor ao próximo. Esse próximo pode ser os nossos amigos, chefes, mas principalmente os nossos inimigos. Praticar o amor com o nosso passado, deixando as mágoas, os ressentimentos para trás. Praticar o amor com o nosso futuro, tendo esperança, acreditando nas novas oportunidades. Praticar o amor com o nosso planeta, cuidando da água, do ar, não poluindo as terras, dando valor a tudo aquilo que nos foi ofertado para termos uma vida harmoniosa nesse planeta. É preciso sair da zona de conforto, é preciso testar, é preciso se transformar, é preciso dar atenção às nossas necessidades de amar, porque quando nós amamos, nós também estamos mais próximos de Deus. Jesus, eu, esse ano, tenho como um projeto praticar o amor, esse sentimento que transforma, que liberta, que nos cura. Qual é o projeto de vocês? Muita paz. Jesus, bom Deus, Mestre e Amigo, que nos acolhe na noite de hoje, nos envolvendo os corações, para que sintamos a sua paz, pedimos a Ti que nos abençoe, como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolve e inspire o nosso amigo, Paulo Nagai, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe mais uma noite de estudos. Hoje, como estudamos toda quarta-feira, nós estudamos o Evangelho. E o assunto que nos toca hoje é falar sobre decepções e ingratidão. Como ela falou que é um presente, falar de amor, falar de ingratidão e decepção é o quê? É o que sobrou e é o que nos cabe, e nós vamos falar da melhor maneira possível desse presente que nós recebemos. Bom, para nós termos uma base para discussão e para meditação, nós pegamos um tópico do capítulo que fala sobre, aquele da mão esquerda que não sabe a mão direita, ou que a mão direita também não sabe o que a mão esquerda faz, aquele negócio todo. É o que a mão esquerda não sabe, é claro. O item que fala sobre benefícios pagos com ingratidão, para nós nos basearmos e meditarmos em cima disso. Isso é uma instrução de um espírito protetor. A pergunta que é feita para ele é a seguinte, o que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar os ingratos? Eu vou ler só um trechinho do que ele começou a responder. Nessas pessoas, existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. E por aí ele vai. O cerne principal dessa questão é, quem faz o bem com segundas intenções, que não seja só o bem do outro, vai ter esse problema de encontrar, na ingratidão do outro, uma decepção. Porque ele está fazendo esse bem com uma dependência, olhando num resultado. E seria equivalente, já que a gente tem ingratidão e decepção, vamos falar do amor também. É igual aquela história que o pessoal fala, que quem ama sofre, então prefiro não amar para não sofrer. Besteira. Todo mundo que ama sofre mesmo, e o sofrimento, ele não chega nem perto a satisfação que o amor bem vivenciado nos traz. E por causa de uma coisa bem simples, até estar no dicionário normal, o dicionário nosso, terreno, quando você vai lá ver a palavra amor, amar é querer o bem do outro. E, geralmente, a gente não usa, na prática, a palavra, com o significado que ela é. Porque quando eu falo, na verdade, é assim, ah, eu amo você. Eu, na verdade, estou falando assim, eu te quero e você me pertence. Nós não estamos pensando no bem do outro. Às vezes a gente fala que, às vezes não, os Espíritos mesmo falam que o amor, assim, que mais se aproxima daquele amor fraternal é da mãe. Mesmo no amor de mãe, nós temos exemplos que é um amor meio doentio. Quando você tem um filho e vê na nora uma inimiga impotencial, porque vai me tirar o filho. Então, se estão me tirando alguma coisa, que eu considero aquela coisa minha, que é uma deturpação do sentimento de amor. E as grandes renúncias, que a gente vê até em casos de amor entre casais mesmo, é numa situação que o que ama verdadeiramente abre mão de uma determinada situação para o outro ser feliz. Porque ele não está pensando no bem-estar dele. Ele está pensando... Esse amor é um amor verdadeiro, no sentido de desinteresse, porque ele está pensando literalmente no que ele significa no nosso dicionário, que é querer o bem do outro. Então, ele fala assim, puxa, eu quero ficar perto dessa pessoa, mas eu estou vendo que essa pessoa está infeliz comigo. Então, eu te libero. Vai, vai ser feliz. Isso é difícil para burro. É muito difícil. Mas é o treinamento que a gente vai fazer a começar com os filhos. porque se nós criarmos os filhos com a intenção de tê-los para sempre, nós vamos ter uma decepção. E os filhos, a gente vai usar esse exemplo também, porque tem outro item que fala, no capítulo seguinte, da ingratidão dos filhos. Só que a ingratidão dos filhos, ela tem outro foco, é o olhar dos pais. Então, quantos de nós, aí vamos fazer assim uma reflexão, cada um por si, para a gente não também sair daqui meio deprimido. Mas, às vezes, a gente se esquece e fala para o nosso filho, independente da idade, todo mundo já deve ter tido um chivique desse. Quantas noites eu perdi de sono por tua causa, e agora é isso? Isso é mentira ou é real? Ou isso é novidade? Mas quem fala isso não é espírita. Espírita não fala esse negócio. Mas, quando a gente fala isso, o que está por trás dessa fala? É um pensamento de que alguém está sendo ingrato com a gente, porque não reconheceu o esforço que nós fizemos para aquela pessoa. Isso é totalmente errado. porque vamos evocar o que sustenta todo o conceito espírita em termos, até o que a Iracita está falando de chamar o pessoal para o curso, para o entendimento, é que há um planejamento reencarnatório que ele é baseado na necessidade dos espíritos envolvidos naquelas situações crescerem e progredirem. E a família é o núcleo de aprendizado mais estreito que existe exatamente no núcleo familiar, que é o centro, é o núcleo da educação da alma. Então, se aqueles espíritos estão ali, estão por uma necessidade, ou atraídos pelo amor, que é um tipo de afinidade mais ligado à sintonia, ou mesmo pelo ódio, entre aspas aí, que esse ódio vai variar entre aquilo que a gente chama de ódio mesmo, ou aquelas desavenças que são, assim, em nível mais baixo. Mas é o quê? O antagonismo que está ali, que também atrai, que é um tipo de afinidade, porque eu crio por uma desavença, eu crio um vínculo com aquele espírito, é como se eu tivesse uma conta de débito e crédito com ele, e isso também atrai os espíritos para o mesmo círculo de relações, e quanto mais próximo é porque a dívida, entre aspas, aí está mais embaraçada, tanto que nos casos mais complicados, vem como pai e filho ou mãe e filho e vice-versa. Por quê? Porque é justamente uma condição em que os espíritos que estão representando aqueles papéis têm quase que uma obrigação de se render àquela dependência. Exemplo prático. Pais recebendo aquele espírito que ele está ali zerado, esquecimento passado, com aquela condição de fragilidade toda e que fisicamente esquece até o problema sentimental. Não vamos nem falar se tem sentimento envolvido, independente do sentimento envolvido. Fisicamente, materialmente, aquele espírito está totalmente dependente dos pais. Por quê? Para comer, para se trocar, para tudo. Então, a situação do papel de cada um dentro da família, naquele papel, naquela situação pai e filho, impõe que os pais tenham um cuidado com aquele filho e aquele filho totalmente dependente, justamente para quê? Para partir desse esquecimento passado, haver uma construção ou uma reconstrução de sentimentos. E aí, não tem cabimento, como é que isso é feito, é programado? Os filhos são encaminhados, quem quiser mais detalhes sobre essa aproximação, vê lá a reencarnação de seres imundos. A reencarnação de seres imundos mostra todo o processo necessário de perdão dos pais e do filho, do espírito que vai ser recebido como filho, aquele congraçamento de os espíritos, eles, mesmo, com aquele empecilho de um distúrbio anterior, eles se comprometerem de uma renovação de relação. Então, tem que haver aquele perdão e ali, naquele momento, é consciente. É espírito para espírito. Depois que cai no corpo, não, aí já tem o esquecimento passado. Mas tem que haver aquela concordância para que aquelas reencarnações ali se entrecruzem na situação de pais e filhos. E depois disso, recebe aquele espírito com o esquecimento do passado e aí, com essa dependência, você começa a criar um vínculo daquele espírito que está com o filho para com os pais por causa dessa dependência e proximidade. E dos pais para com o filho porque quem não baba com aquela cara de inocente. Então, ao olhar para aquela face infantil, aparentemente pura, porque ali na hora, mesmo o espírita, o máximo que o espírita vai fazer é falar, pô, quem será que está por trás desse corpo. Mas não deixa de admirar aquilo que está ali. Tanto que difícil a criança que nasce bonita, mas todos nós falamos que ele é lindo, é o maior bebê do mundo, o maior bonito. Mas na hora que o filho nasce, não tem criança bonita naquela hora, sai todo amassado, todo sujo, e a gente se derrama de elogios ali, mas por quê? Já é o feitiço ali dessa situação que a gente visualiza ali, aquela inocência e vai construindo. Então, é um recomeço. Não tem cabimento e só teria se eu esquecer ou não interiorizar isso, eu chegar lá no meio da juventude, daquele espírito que eu recebi com tanto amor, que eu fiz aquilo tudo e jogar na cara dele, que perdi tantas noites de sono. Dá vontade de falar, perdeu porque você quis. E ao contrário também, quando o filho vira e fala assim, eu não pedi para nascer. Lá em casa, todas já nasceram espíritas. Então, quando a primeira levantou esse negócio, pode parar, que tu pediu sim, provavelmente deve ter implorado, porque a vaga, a vaga para reencarnar está pior do que a faculdade de medicina. então, tu deve ter implorado muito. E outra coisa, tu escolheu essa família. Escolheu a família para vir. E nós aceitamos. Então, ninguém pode reclamar de ninguém, não. Ninguém foi enganado nessa história. A gente pensa que foi. Aquele negócio do a horta do vizinho é melhor, mas, meu amigo, é melhor porque não é tua, porque se tu estiver lá para cuidar, tu vai ver, sempre tu vai achar que o outro é melhor. Mas bota para casa. É igual a gente fala de palestrante. Quer conhecer o palestrante? Conversa com a mulher dele ou com o marido. Vai lá, pode ir lá em casa, está aberto, não engana ninguém. Não vendo uma fruta só pela aparência, não. Sou igual a todo mundo. E a convivência que faz isso. As pessoas são muito boas. E pode reparar isso, ambiente de trabalho acontece muito isso. Aqui o setor, aqui um outro setor. aí fulano vem aqui e fala, cresci, mas fulano ali é boa para caramba, é legal, a colega, que o outro vai reclamar? Ah, as duas têm desavença. Vai falar com alguém daqui? Não, fulano é legal para caramba. Mas por quê? Aqui tem um atrito da convivência. Aqui não tem. Aqui encontra na hora do almoço, para almoçar, encontra para bater papo, para tomar café. Meu amigo, o dia que tiver o mesmo trabalho e cruzar as duas aqui e uma tiver dependência do trabalho da outra e alguém pisar no caldo de alguém, acabou a fulana que é legal. Aí ela vai voltar lá para aquela. É, realmente, aquela mulher é uma desgraça. Tu tinha razão. Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O que acontece é que quando se tem a convivência é que tem os atritos. Por isso que a gente fica achando que o outro quer a irmã do outro. Não, se fosse meu irmão seria pior. É a mesma coisa. vai ser igual ao que eu tenho, porque é a convivência do dia a dia que mostra como as pessoas são. E as pessoas são diferentes. E para diferentes conviverem, tem que ter paciência, tem que ter compreensão e tem que ter amor. Como a gente não é espírito perfeito, dorme e culo não se beijam. E aí começa esse atrito. Mas, na questão da família em si, todo mundo tem que ter essa consciência. E é engraçado, que isso vira até piada, a constatação dessas, dessas rústicas de uns com os outros, porque lá em casa tem umas piadas, assim, eu tenho quatro, quatro filhas. Agora só duas estão comigo, duas já saíram, mas, assim, quando ficava aquele almoço, aí já estava tudo lá com dez, onze, doze, treze, que era tudo uma escadinha. A piada era assim, ah, na próxima reencarnação eu quero vir na mesma família, sem a Júlia. Uma falava da outra. E quando a Júlia falava, eu também quero vir na mesma família, mas sem a Marina. E ficava assim. Mas já é a consciência de que essa família é planejada. E a brincadeira, ela já traz um fundo de verdade e mostra, às vezes sério, às vezes de brincadeira, que há essa condição de não se dar bem. É a mesma coisa os filhos com os pais, os pais com os filhos, você fala, eu amo todo mundo igual. Não, amar todo mundo igual, sim, mas afinidade com alguns, tu não pode negar que isso tem, isso é normal. Não quer dizer que você tenha menos amor, mas tem a condição, do lidar melhor por causa da característica dos espíritos. Então, eu não posso carregar para dentro de qualquer relação, seja ela familiar, de trabalho, amorosa, ou qualquer outro tipo, carregar algum tipo de dependência da minha ação em relação a como o outro vai reagir. Porque ou eu tenho firmeza do que eu estou fazendo, ou eu vou ter sempre esse problema. No caso, nós estamos dando o exemplo da família, o que é que vai fazer eu não ficar jogando na cara do outro? É eu ter a consciência que aquele relacionamento era necessário e, principalmente, que eu estava simplesmente cumprindo o meu papel. Isso é muito importante. Os dias de hoje, nós estamos invertendo as coisas. Estamos invertendo. porque cumprir o papel, de uma maneira mais definida, é cumprir o dever. Ou seja, isso é obrigação. E o que nós observamos hoje é que o cumprimento do dever, ou seja, agir certo, agir dentro da lei, passou a ser algo que virou notícia. motorista de táxi, achou a carteira do passageiro com mil reais e devolveu. Sai no fantástico. Na minha geração, ai de você, se você achasse alguma coisa, chegasse em casa com algum palito que fosse, sem procedência definida, sem nota fiscal. De quem é isso? Aonde tu arrumou? Às vezes, não precisava falar nada. Dava aquele olhar 43 assim? Que você já isso é dever, é obrigação, é educação. Hoje, você fazer o certo virou algo totalmente atípico. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu gostei tanto que se eu falei, eu vou repetir, se não falei, vocês ficam sabendo. No final do ano, eu escutei isso na CBN, estava falando aquelas mensagens de final de ano, aí um cara que trabalha na CBN, que eu acho que era até comentarista de futebol, ele, quando ele falou, o que você deseja para 2016? Eu falei assim, que as pessoas possam agir certo sem ter que se justificar. Fiquei pensando, meu Deus do céu, é isso? Realmente é isso. Quem age certo hoje tem que se justificar. Tipo, tu pede a nota fiscal lá. Ué, está pedindo a nota fiscal? Tem que pedir a nota fiscal. Ou então, pô, tu está fazendo imposto de renda sem meter nenhum jabá lá no meio. Ué, tu declara assim certinho? Por quê? E o cara ainda fala, todo mundo faz, eles vão roubar o teu dinheiro mesmo. Olha só. Nós estamos condicionando hoje, a sociedade em si, está condicionando a sua ação, a reação do outro. Nós estamos esquecendo o que que é o correto, o que que é a lei. Aí eu estou falando a lei de uma maneira geral. A lei dos homens é a de Deus. Nós estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Mas eu vou falar o que os espíritos falam para a gente. Se você não é capaz de cumprir a lei dos homens, tu vai cumprir a lei de Deus? Ou às vezes os espíritos mentores lá da casa, quando tem esse negócio até de fiscalização, que a casa espírita também sofre com uma parte legal. Os espíritos viram assim, olha, se o homem da terra mandar botar aquele retrato de cabeça para baixo, tu vai lá e bota. O que que ele quer dizer com isso? Não interessa se a lei está correta ou não. A lei está mandando isso? É o que rege a nossa vida? É. Tem que fazer. Porque se eu ficar colocando condições para o cumprimento da lei, ou cumpre ou não cumpre, eu estou fora da lei. Então, falando assim, olhando na lei dos homens, nós vamos encontrar várias coisas que a gente vai dar desculpa para não fazer porque dizendo que aquilo ali está errado. Para a lei de Deus, será que a gente não age da mesma maneira também? A gente fica condicionando algumas coisas à reação dos outros ou à condição que envolve. Nós temos os espíritas de vez em quando colocados em situações que aí a gente vê como se diz quem tem garrafa velha para vender realmente. tipo, falar em aborto, falar em pena de morte, às vezes tem espírito desatento que embarca e defende pena de morte se... Não, não tem se. Pena de morte é assassinato, premeditado, com técnica e ainda dando carpeirada com a lei. A lei que nós aprendemos, a lei de Deus, é não matarás. Ponto. não tem parágrafo, não tem adendo, não tem subterfúgio para eu ficar me desviando da lei. É não matarás. E não adianta a gente falar assim, ah, mas se o cara vier estuprar minha filha na minha frente, outro problema. Como eu vou reagir àquilo ali? Primeiro que se é o correu, está dentro da lei. É uma coisa que eu tenho que já engolir. É lei de ação e reação. E a lei é aquilo ali, eu não posso condicionar, porque senão nós vamos cometer o erro que cometemos em vários milênios, já que vamos cometendo em vários milênios, de adaptar a lei de Deus à condição humana. Então, eu sempre justifico, igual aquela madame lá, na época que pediu para tirar do concílio papal a reencarnação. Por quê? Porque ela achava que eu reencarnar lá na pobreza, como se ela tirando lá do jamegão, ela não reencarnasse na pobreza mais. quer dizer, pediu para tirar a palavra reencarnação lá, porque ela simplesmente não queria encarnar com o pobre, como se isso fosse adiantar. Não é a vontade dela, é a vontade de Deus. Então, nós ficamos acochambrando a lei. Por isso que a doutrina dos espíritos entra com essa excelência, ela não é a cabeça do homem. É um ataque coletivo, gerenciado por Jesus e esses espíritos que o ajudam na condução do planeta, para informar, formar e educar as almas que vão na Terra. Então, não adianta sair pela tangente. Nós temos que nos centrar nisso. Porque quem faz o bem, porque entendeu que aquilo é a condição natural da lei, esse nunca vai condicionar a ação boa à reação de quem está recebendo. Concordam com isso? essa é a diferença do espírito superior para nós. É a diferença e até a gente fala, às vezes, quando comenta sobre influência espiritual, nós temos um defeito, isso é humano, e característico de espírito imperfeito. Nós olhamos uma situação e a gente pinta com letras mais fortes e com tintas mais fortes o mal e esquece o bem. Pode ter 90% de bem e 10% de mal. A gente vai botar o dedo no mal. Mesma coisa, a valorização do obsessor. Que o pobre coitado, às vezes, não é nem ele que obsedia, é o encarnado que obsedia o desencarnado, atraindo ele, chamando, pelos seus pensamentos, palavras e atos. Isso é sintonia. Nenhum obsessor entra para me influenciar se eu não der condições a ele. E a gente valoriza muito isso. Só que a gente também tem a influência espiritual, a banda que toca lá toca aqui também. Tem os espíritos bons e os espíritos ainda imperfeitos. Esses, isso é que a gente não para para pensar, esses nos influenciam momentaneamente e temporariamente. Por quê? Vai conseguir nos influenciar até que dure a sintonia que eu permita que ele entre para me influenciar. E o espírito bom? Por que que ele faz o bem para a gente? Inclusive, se a gente for olhar o livro dos médios, a diferença de magnetizador para médio, e que na Europa, na época, até da codificação dos médios, os magnetizadores cobravam para isso, e o Kardec justifica, não, eles estão cobrando porque eles acham, eles pensam que eles estão dando o que é deles. Eles não evocam o espírito e não estão sendo médios ali, na cabeça deles. E a explicação toda, depois Kardec pergunta, mas eles vão estar, algum espírito vai acompanhar eles, os espíritos vão lá. se quem estiver recebendo tiver um mérito e que o cara estiver ali realmente querendo curar, o espírito não está nem aí se estão dando crédito para ele. Ele vai ali ajudar. Aí Kardec conclui, bom, então, no fundo, o magnetizador é um médio. É. A diferença é que os médios conscientes que estudam a doutrina espírita sabem que tem um espírito ali, evoca e sabem que está dando o que não é seu. Está contribuindo só com alguma parte. Então, isso quer dizer o quê? O espírito está ali fazendo o bem, não está nem aí se vai levar o mérito. Ele faz por quê? Ele entendeu que a lei é isso, a lei é de amor. Então, nós damos mais ênfase a alguém que está temporariamente e intermitantemente me influenciando por uma condição que é mais minha e desprezo toda ajuda que o plano espiritual superior pode me dar de graça sem interesse nenhum. Eu estou valorizando o outro. Eu estou valorizando os 10% que estão aqui e estou desconhecendo os 90% e pior, numa condição que aqui faz naturalmente o bem. Por isso que não desistem da gente. Em muitas situações do plano espiritual em livros, principalmente de André Luiz, quando se trata daqueles socorros de espíritos inferiores que estão ali nas trevas por conta do seu posicionamento, que o cara quando tem uma luz assim que ele, o calo apertou demais, ele levou o pensamento só em pedir, ele visualiza o bem-feitor. Ela diz, poxa, peraí, eu estou aqui há quanto tempo sofrendo e você não apareceu, o bem-feitor de homem foi meu filho, eu estou aqui um tempão agora, você está olhando só para o outro lado, não está sintonizado no bem e não vai me perceber. Então, olha só, não é porque ele não queria, ele estava ali, agora eu não estava percebendo e a maioria das situações é essa. então é um exemplo do bem desinteressado. Porque está se fazendo o bem ali porque já entendeu a lei. Então vamos levar isso para o nosso dia a dia. Tudo que eu faço hoje em relação à lei de Deus e à lei do homem, eu tenho que acreditar que eu sou obrigado a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho uma obrigação moral de cumprir. Porque eu sei, por isso nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados porque nós temos mais informações, nós temos mais condições de entender que o bem é necessário e faz parte da lei. Então eu não posso condicionar a minha ação, aí vamos generalizar não só do bem feito, mas vamos botar do bem proceder, do comportamento nosso. Eu tenho que estar convicto porque eu tenho que cumprir a lei independente do resto. Porque se nós formos fazer isso, é no ambiente de trabalho, às vezes na família, em qualquer lugar que a gente vá, o que a gente mais escuta quando vai fazer a coisa correta, isso é bobo. Você está vivendo no país da Alice das Maravilhas, não sei o quê, país das Maravilhas, não sei o quê, está sonhando, é utopia. Não é isso que a gente escuta? porque você simplesmente está fazendo o certo ou quer fazer. Por isso que a dificuldade é maior e nós temos que bater o pé firme nisso, não é convencer a ninguém que ele tenha que fazer o bem ou tenha que agir certo, não. Nós temos que ter coragem de permanecer no bem, coragem de tratar o outro bem, de amar o outro, porque amor na plenitude que se falou no início do amar o outro, do querer bem, de fazer isso tudo, nós pensamos naqueles que estão mais próximos, nós pensamos num amor de troca, que até seria a condição ideal, mas o amor desinteressado é quando ela colocou o que Jesus falou para a gente, o que a lei diz, é amar até o inimigo, que esse é o ponto máximo do amor, é você conseguir amar o inimigo, e quando que a gente consegue amar o inimigo? Só entendendo a lei, enquanto não entender a lei, a gente pode até fingir que ama, mas é aquele negócio que a gente fala assim, tá, perdoei, mas a lei vai cuidar de você, pô, que perdão é esse, cara? É a mesma coisa que falar, tá, vai com Deus, mas ali na curva o diabo vai te encarar, não é? É uma condição que às vezes a gente faz sem raciocinar, sem meditar em termos do que, ó, o que eu sei e o que eu tenho que fazer, esse é o nosso problema, nós temos informações, mas nós não pesamos na hora das decisões, nós não trazemos a bagagem que nós já temos de conhecimento da lei de Deus, para que aquele conhecimento pese na hora da escolha, quanto mais jovem, a gente olha aqui, vê pessoas de várias idades, e a gente sempre lembra, quanto mais jovem é o espírita, mais difícil é. Por quê? Porque você olha para a juventude hoje, eu não sei que já faz muito tempo que eu convivo com jovens, porque até uns 15 anos atrás eu trabalhava com jovens de 15 anos, de 15 a 18, então tinha essa, não, não estou nem falando nem da idade, não, estou falando de trabalhar com jovem mesmo, que a gente via isso e sentia eles passando para nós a dificuldade que é, por exemplo, você estar em uma faculdade, você sair para a noite para uma festa, uma boate, para o que for, e o teu comportamento ser diferente dos outros. O pessoal lá enchendo a cara e você lá no suco, alguma coisa, e a pessoa te questionar, pô, acontecia comigo, velho, adulto já, trabalhando em uma multinacional, de vez em quando tem que sair com, ah, vem alguém lá de fora, vai jantar, sai para jantar, aí os caras lá, enchendo o pote, aí o otário aqui, para eles é o otário, ou bebendo outro veneno também, que é a Coca-Cola, ou um suquinho, ou uma água de coco, aí tu tem que escutar o cara virar para você, pô, vai beber isso? Tu imagina um jovem, ainda não formado, ficar escutando isso e escuta, quer dizer, o grupo cobrando a ele que haja, não, tem problema, fala que eu não estou, o cara vai lá e fala assim, cobra que ele haja igual o grupo, só que o grupo está todo desvairado, e o jovem que está ali, colocando para fora a educação que recebeu em casa, no centro espírita, ele fica coado, porque ele no meio de 10 vai ser 1, se tiver 2, é uma benção, vai os dois morrer agarrados, fica os dois no cantinho, mas o adulto não, eu, por exemplo, eu tinha um expediente, que eu falava, peraí, vocês vêm aqui, enchem a cara, tudo quanto é bêbado, é chato, porque se não fica chateando, fica chorando, eu aturo vocês, e eu não posso beber um refrigerante, ou um suco, e eu vou ter que escutar, peraí, se eu sou obrigado a conviver com você assim, você, por favor, respeite o meu refrigerante, ou o meu suquinho, mas o jovem, até por enturmar, é diferente de alguém que já está, que não é questão de ser mais moralizado, menos moralizado, não é isso que eu estou falando, estou falando da questão mesmo da fragilidade, o jovem, ele está ali, se enturmando, está buscando uma identidade, e você está com uma identidade que é totalmente diferente do status quo, e isso é horrível, se é ruim para o adulto, você imagina para o jovem, então nós, como pais, temos que entender isso também, ajudá-los nessa batalha do dia a dia, dando força, e às vezes, a gente não enxerga essa dificuldade, quando tem um deslizezinho, ou tem uma fraqueza, porque é muito difícil, ah, eu já vou embora, porque está muito, já vai, se for homem, então, coitado, vai para a mamãe, e essas conversas, que fragilizam, então, esse espírito tem que ter muito mais firmeza, convicção naquilo que acredita, para poder trabalhar aquilo ali, o bem, com essa vitalidade, então, qual é? Aí fica para a gente fechar esse negócio e não ficar só na reclamação e nas situações que ocorrem, como fazer para ter essa força para entender, amar, e eu não, eu não tentar, é como se eu ficasse regando a planta ali e não ficasse esperando que o fruto venha agora, e a gente quer o fruto na hora. Os espíritos, eles falam sempre para a gente, com esse trabalho que tem de divulgação, lá no Leão de Nia, a gente tem um grupo que viaja e faz estudos estudos em vários lugares. E aí você pega lugares em que a estrutura é muito pequena, principalmente em cidades do interior, em Minas, a gente tem um trabalho disso que aconteceu lá em Minas, que o catolicismo ainda é muito punjante, a ponto das pessoas vão no centro espírita em outra cidade, aí encontram para não ter, porque a família bloqueia tudo, tem muitos jovens lá com mediunidade e os jovens tem que ir escondido no centro, é impressionante. Aí encontra dois da cidade A na cidade B, olha, não diz para ninguém que me viu aqui, é um troço estranho, mas é assim. E às vezes, os espíritos, a gente comentando um com o outro, poxa, mas o gatau lá que ele sempre, a gente já está aí há 10 anos e não vê uma melhora. Aí teve um culto no Laná que os espíritos dirigentes lá se comunicaram e falaram assim, olha, vocês não têm ideia, e é exatamente o que fala aqui na mensagem, de quando esse benefício vai florescer, de quando isso vai dar fruto, mas vai, não se preocupem com o resultado, façam o trabalho da melhor maneira possível. E lembra a parábola do semeador. O semeador saiu, o semear, não interessa se vai florescer ou não vai florescer, umas vão cair na pedra, outras vão cair ali, vai crescer, vai morrer logo, mas outras vão se aprofundar. Então, o que dá esse desprendimento de fazer o que tem que fazer, aí a gente já tira da beneficência e joga para o geral, eu fazer isso sem ficar pensando no elogio do outro, sem ficar pensando na reação do outro para eu me sentir satisfeito. só tendo a consciência de que isso é necessário e é para o meu bem. Enquanto eu não construir isso, eu não vou fazer essa ação despretensiosamente, sem esperar o outro elogiar. Porque tem outra, ele fala aqui, esses que procuram o elogio na Terra e a recompensa imediata daquela ação esperando o reconhecimento, não vai tê-la no céu. Não é porque Deus ficou com raivinha ou os Espíritos ficaram com raivinha porque ele já teve mérito aqui, ah, não vou dar mérito aí não. É porque quem está fazendo o bem dessa maneira ainda não aprendeu a fazer o bem. Então, não pode ter o benefício. Porque o benefício, o aprendizado, ele se dá quando eu consigo entender que aquela ação ela tem que ser feita porque ela faz parte da lei. E quem faz esse benefício? e também tem um ponto de observação, é treinamento, ninguém nasce assim, quem nasceu assim é porque já construiu isso numa encarnação passada, mas é treinamento e a gente pode exercitar isso, tipo, faz um benzinho assim e presta atenção em como a gente se sente. Tu dorme mais tranquilo, tu bota a cabeça no travesseiro e dorme, quem cumpre a lei, quem faz tudo direitinho. E tem até aquela situação, fica sempre o cheiro de perfume na mão que oferece rosa, na mão que sabe ser generosa. Isso é uma musiquinha que o pessoal, não é nem espírita, isso é de fundo católico, eu acho, cantavam lá para os assistentes para ter aquele negócio de pessoal ficar mais atento, que é realmente, quando você oferece a rosa para alguém, o perfume já ficou na tua mão, não interessa o que a outra pessoa vai fazer com a rosa, ela pode triturar a rosa e jogar fora, o perfume já ficou aqui. E quando a gente faz o bem ou qualquer ação correta, o primeiro beneficiado somos nós. E é isso que a gente tem que acreditar. Se a gente ainda não acredita, vamos estudar para tentar entender o mecanismo da lei para se convencer que esse é o caminho. Porque se nós formos depender do que a sociedade faz, maioria, quantidade, não quer dizer qualidade. Também não quer dizer, pode ter o desconfiado também, só eu estou indo para lá. Todo mundo está vindo para cá, meu amigo, não pode ser que eu esteja certo, todo mundo é errado. Mas nós somos diferentes, nós temos muita gente indo para lá, mas a grande maioria ainda está vindo para cá. Ou você tem convicção do que está fazendo, ou vai ser atropelado pela essa multidão que está fazendo o contrário. E nós temos inteligência e conhecimento suficiente para discernir hoje o que é o bem e o que é o mal. Então, que nós possamos continuar perseguindo dentro da doutrina espírita a busca dessas certezas, que só assim que nós vamos construir a convicção de agir corretamente, independente do que esteja acontecendo em torno de nós. E podem ter certeza, o mundo só vai sair de provas e expiações para mundo de regeneração quando cada um de nós estiver fazendo o nosso papel. não é sair desvairadamente querendo mudar o mundo, que não existe isso. Se existisse isso, Jesus teria mudado o mundo. Ele só deu os instrumentos para que cada um de nós se abastecesse de conhecimento, de moralidade, porque só se muda o coletivo quando o individual. Pusca o bem. Que Jesus nos abençoe.